A Nubia apresentou na China sua nova linha de celulares game, Red Magic 7, composta por dois modelos de alto desempenho que trazem câmeras sobre a tela e até 18 GB de memória RAM e vários outros atrativos. Equipados com os processadores Snapdragon 8G1, o smartphone para jogos Red Magic 7 e Red Magic 7 Pro tem outros pontos em comum, como o chip Red Core 1, exclusivo para tarefas relacionadas a games. Além disso, ele vem com Android 12, NFC, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e suportes ao 5G também estão presentes em ambos. O modelo padrão da série Red Magic 7 possui tela AMOLED de 6,8 polegadas com resolução Full HD+, e proporção 20x9, frequência de 165 Hz, taxa de amostragem de toque de 720 Hz e 600 nits de brilho. O telefone possui variantes com 8 e 12 GB de RAM, além de até 256 de armazenamento interno. Mesmo não tendo a fotografia como prioridade, o aparelho adiciona três câmeras traseiras, 64 MP, 8 MP e um sensor de 2 MP, com gravação em 4K e lente de selfie de 8 MP na borda superior da tela. Já a bateria é de 4.500 mAh com carregamento rápido de 120 watts, permitindo a recarga completa em 17 minutos. Ele também vem com um sistema de resfriamento que inclui dutos de ar e ventoinha, cuja velocidade pode chegar a 20.000 RPM, e os gatilhos laterais com tempo de resposta de 7,4 milissegundo. Já o design traz cores semelhantes à da geração anterior, com iluminação RGB na logo traseira e luzes na área do ventilador. O Red Mask 7 custa 4.000 mAh, na versão com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento interno, o equivalente a 3.200 pela cotação atual, e 4.900 mAh, cerca de 3.900 na variante com 12 GB de RAM e 256 de armazenamento interno. Já a variante Pro da nova geração de celulares gaming da marca chinesa, vem com frequência de 120 Hz e traxa de amostragem de 960 Hz na tela, que tem ainda 700 nits de brilho. Em relação às fotos, a mudança está na câmera sobre a tela, com sensor de 16 MP para as selfies. A bateria também vem melhorada, com 5.000 mAh e com carregamento de 135 watts, reduzindo o tempo de recarga total para 15 minutos. Quanto aos preços, o Red Mask 7 Pro custa a partir de 4.700 mAh, cerca de 3.800 na versão com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento interno, podendo chegar a 6.000 reais na variante mais parruda, com 18 GB de RAM e 1 TB de armazenamento interno. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E aí 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 E aí